A remuneração dos servidores do Poder Executivo Federal pode ser consultada na internet por qualquer cidadão. A divulgação desses dados atende a lei de acesso à informação. Do Palácio do Planalto, o repórter Paulo La Sálvia, ao vivo, tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Essas informações estão sendo disponibilizadas por todos os órgãos da Administração Pública Federal. Elas são atualizadas mensalmente. É a implementação no país da Lei de Acesso à Informação. Quem vai dar mais detalhes sobre esta implementação é Mário Vinícius Spinelli, secretário de Prevenção da Corrupção da Controladoria Geral da União. Boa noite, secretário. O que significa para o cidadão brasileiro ter acesso a essas informações, no caso, as remunerações dos servidores públicos? É uma medida fundamental no ambiente democrático. A divulgação dos salários permite que o cidadão possa cobrar do servidor público uma conduta e uma produtividade compatível com o seu salário. É uma medida fundamental no que diz respeito ao controle social. Nós temos a convicção que a sociedade brasileira deve conhecer o salário dos servidores para exigir justamente desses servidores uma conduta compatível com o seu cargo. Também aumenta a transparência das ações e da administração do governo federal? Sem dúvida. É uma medida importante para conferir a devida transparência ao gasto público. Vale dizer que a Lei de Acesso à Informação que entrou em vigor no último mês já fez com que o governo federal recebesse, em apenas 45 dias, mais de 15 mil pedidos de acesso à informação. Uma clara demonstração que a sociedade brasileira tem feito bom uso da Lei de Acesso e tem solicitado informações sobre políticas públicas. Agora, além da questão da transparência e do controle social, também tem a questão da organização da administração pública federal para fornecer essas informações ao cidadão. Essa organização está sendo feita de uma forma pertinente e correta na visão do senhor? Esse é um efeito secundário da lei, mas também é muito importante. A Lei de Acesso à Informação fez com que os órgãos públicos tivessem que se organizar para poder fornecer a informação solicitada no prazo estabelecido pela lei, que é de apenas 20 dias. O órgão público que não estiver muito bem organizado, que não tiver os seus fluxos internos mapeados, ele terá dificuldade em cumprir esse prazo. Então, é um efeito secundário muito importante que a lei também conferiu aos órgãos públicos. Muito obrigado pela entrevista.